Fala Glocker, tudo bem? Tô aqui pra mais um vídeo dessa nova marca que a gente tá trazendo aqui. Hoje mais um relógio da U8. Deixa eu abrir aqui, ele é bem parecido com o relógio que a gente mostrou aqui ontem. Olha só, já vou tirar aqui ó. Olha, a gente vê né, que um relógio vem bem protegido, tem essa espuma aqui por cima, tem um plástico ainda. Ó, tirar aqui um plástico, uma espuminha né. Mas aqui dentro a gente tem a garantia e o manual de instruções. Deixa eu abrir aqui, garantia de um ano do grupo Tugir né, direto com eles. Olha só, aqui a gente tem uma tabela de resistência a água, tem uma etiquetinha ali embaixo, mas o que você quer ver mesmo tá aqui. Ontem a gente mostrou esse modelo aqui na cor preta, deixa eu tirar o plástico aqui ó. É um relógio muito bonito, é um modelo né, que possui a caixa metal, tem um fundo com a tampa de pressão em aço né. E olha só, ele é resistente a água, 3 ATM de resistência, é um relógio custo-benefício. Mas enfim, a ideia hoje é te mostrar o relógio, se você quiser saber mais detalhes dessas funções dele, coloca aqui nos comentários que eu vou tá preparando um review sobre esse relógio. Mas já te adianto que é um relógio muito bonito, excelente custo-benefício, tem taquímetro, ele tem um fundo de pressão, ele é todo nessa parte polida né, dos dois lados. Olha esses botões, aqui não é azul né, aqui é só um plástico protegendo, mas tem esses dois botões. E aqui a coroa do relógio, olha só essa caixa reta, é muito legal. Aí no final né, eu quero que você coloque aí se você usaria ou não usaria esse modelo da Wade. Deixa eu puxar aqui ó, mostrar pra você agora o peso desse relógio, que é um relógio leve, ele tá aqui com aproximadamente 94 gramas. E vou medir ele também, todos os detalhes desse relógio, preço, enfim, tudo tá aqui na descrição. O link dele é só você ir lá no nosso site, tem as medidas, tamanho, funções, tudo certinho. Aqui deixa eu puxar aqui ó, esse modelo ele tem aproximadamente 44 milímetros de diâmetro de caixa né, e comprimento vertical. É um pouco ruim medir aqui por causa desse botão, mas ele tem aproximadamente 54 milímetros de comprimento vertical. E a altura da caixa, 15 milímetros. E aí, usaria ou não usaria esse modelo? Colocar aqui no braço agora, pra você ver se você usaria ou não usaria esse modelo. Coloca aí nos comentários né, todo mundo que é clock já participa dessa interação aqui no vídeo, é muito legal esse bate-papo que rola aí nos comentários. Se você quiser saber todos os detalhes dessa função desse relógio, coloca aí nos comentários que a gente vai preparar um review, realmente mostrando essas funções que esse relógio tem. Que a ideia aqui é realmente mostrar o design, excelente custo-benefício, resistente à água, 3 ATM, tem garantia de um ano, fundo de pressão. Essa pulseira de pano eu não gosto né, eu pessoalmente eu não gosto muito de usar, mas eu achei esse relógio muito bonito. Eu trocaria a pulseira né, ou colocaria uma de aço, ou talvez até uma de borracha que combina muito bem com esse relógio. Olha aqui, inclusive eu gravei né, acho que antes de ontem, um vídeo de um relógio da Tugui, que é uma nova marca que a gente tá trazendo aqui também. Que é o grupo que traz esses relógios da Wage aqui pro Brasil, vou deixar aí no link né, o cardzinho aí em cima. E tem umas pulseiras bem legais, que ficariam legais nesse relógio aqui ó, ele é um kit né. Mas e aí, usaria ou não usaria esse relógio? Coloca aí nos comentários, coloca aí. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E claro, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir. Até o próximo vídeo, até mais, tchau tchau.